Olá pessoal, mais uma vez nós aqui no nosso canal HPV Online, falando sobre HPV que é o nosso programa e nós estamos muito contentes porque nós temos recebido muitas perguntas, muitos elogios, os inscritos vêm aumentando cada vez mais e isso deixa a gente cada vez mais estimulado a falar sobre os assuntos. Nós temos recebido várias perguntas, todas nós respondemos pelo nosso canal e algumas a gente traz aqui para poder esclarecer todo mundo. A de hoje que nós vamos falar agora é sobre o barbatimão. Então o barbatimão é uma substância que está sendo utilizada, muita gente divulgando e utilizando e dentro do arsenal dos tratamentos que dei para HPV, nós temos muitas coisas a falar sobre isso e o que acontece, se o barbatimão funciona mesmo ou não. E para isso nós vamos começar com Júlio Zonzini Carvalho que vai explicar para a gente essas formas de tratamento e sobre o barbatimão, né Júlio? Olá pessoal, bem-vindos aí a todos que estão assistindo o nosso canal. Como o doutor Júlio Pai já disse, nós estamos muito satisfeitos e felizes aí com o público, vocês assistindo, perguntando, interagindo, isso é muito importante para nós. E vamos lá ao que interessa, né? Respondendo aí a essa pergunta do barbatimão, tipos de tratamento, a gente acaba vendo muita coisa na internet e a gente tem que discernir o que é interessante usar como arsenal, o que ainda carece de estudos. Então, na verdade, até separei, a gente deixou aqui uma tabela que já há uns bons anos a gente tem de tipos de tratamento. Então, olha só, existem milhares de tratamentos, né, para eliminar o HPV. Alguns realmente funcionam, outros com o passar do tempo foram caindo em desuso. Então, aqui, vamos separar em... na verdade tem três grandes grupos, né? O químico, a imunoterapia e o físico, que é o cirúrgico. E as vacinas, que na verdade, hoje em dia são como preventivos, então não como um tratamento. Então, mais ou menos essas quatro classes aí, né? Aqui tem alguns falando de homeopatia, na verdade, imunoterapia e também quimioterápicos. Mas, em geral, são esses quatro tipos aí, sendo que o último é a vacinação, que é a profilaxia, não é tratamento. Com relação aos principais, então nós temos a eletrocoagulação, né, que é a autorização com bisturi elétrico, tem a utilização do laser, tem a crioterapia, tem o ácido ciclorossético, tem a podofilina, a podofiloptoxina. Esses são os principais, a incisão cirúrgica que a gente utiliza, esses são os principais. Mas já passou pelo tratamento de HPV, por exemplo, aqui, se a gente for ver, olha só, simetidina, né, além da simetidina, tiotepa, então, assim, 5-floracil, coxicina, diversas outras drogas que hoje raramente se utiliza e foi ver, com o passar do tempo, foi vendo que, na verdade, não tinha realmente um resultado importante. Então, o que vale a pena, quando você está com o profissional que vai tratá-lo, o que vale a pena a gente frisar, né, se esses tratamentos são realmente eficazes, se o médico que está realizando, ele tem experiência, né, no tipo de tratamento ou aquele método que ele está utilizando, e se o médico tem experiência com o próprio HPV, porque, independente se ele está utilizando laser, bisferio elétrico, é um método operador dependente, ele tem que saber se é eficaz em detectar as lesões, então, muitas vezes, o médico, às vezes, ou não consegue eliminar todas as lesões, deixa microlesões, lesões remanescentes, isso acaba piorando o quadro, a pessoa acha que não está conseguindo eliminar todas, então, é importante, assim, o médico ter experiência, o método, a pessoa ter conhecimento e experiência com o método médico que está utilizando, e o paciente ter confiança no que está sendo realizado. Com relação ao barbatimão, então, isso aí que a gente está perguntando, o barbatimão, na verdade, ele carece de estudos, né, essa é a grande verdade. Foi feito, aí, ao longo de uns 12 anos, se eu não me engano, já estudos com pacientes, só que foi um número pequeno de pacientes, aproximadamente 46 pacientes, alguns tiveram benefício, realmente eliminaram lesão, outros não, então, assim, é um estudo com um número muito pequeno de pessoas, né, é um pouco, só tem esse estudo e algumas outras referências publicando artigos, né, ou casos clínicos, né, relatados, então, assim, falta muito estudo, né, vocês estão acompanhando agora, nessa pandemia, com o COVID, por exemplo, quantas vacinas estão sendo lançadas e todos os estágios que elas estão passando para realmente serem efetivas e liberadas para a população. Então, é um estudo muito sério, é um estudo muito sério, que são, aí, é um período muito, muito delicado, existem todas as etapas que ela tem que cumprir para realmente ser liberada, e o barbatimão não passou por essas etapas, né, e, por exemplo, naqueles pacientes que pode ser que tenha funcionado, quem disse que o paciente não tinha imunidade adequada e ele mesmo eliminou o vírus, e não foi pelo barbatimão, então, existe muita coisa a ser estudada. Por esse motivo, a gente acaba não utilizando no nosso arsenal terapêutico, aqui no nosso centro, tá? Outra coisa importante, né, o método que a gente utiliza, ou que o médico está utilizando, além dele ter experiência, tem que ser um método que as escolas, a Anvisa, por exemplo, o FDA, então, são os órgãos que liberam essas medicações. Isso é importante. E outra coisa importante, são as sociedades, então, por exemplo, os métodos que a sociedade brasileira de urologia indica, que geralmente são os mesmos que a sociedade americana, a europeia, então, é muito importante, né, as sociedades, os guidelines, os órgãos, né, ou nacionais ou internacionais que liberam essa medicação para, ou esse método para ser utilizado como tratamento, e o médico saber utilizar o tratamento. Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem que frisar. É, e das vacinas ficou muito claro, né, a liberação das três etapas que precisam, né, para fazer, isso acontece com qualquer medicamento, né, você precisa ter grupo controle, você precisa ter um grupo grande de pacientes, você precisa saber, confirmar se era ou não aquela doença mesmo, o HPV. Exatamente. Você precisa ter ideia dos efeitos colaterais, então, isso daí, para qualquer tipo de tratamento, você precisa ter essa aprovação. Então, os médicos, em geral, eles não utilizam tratamentos que não foram aprovados pela Anvisa, pela FDA, ou aprovados por uma sociedade médica, né, sociedade de urologia, de ginecologia, de dermatologia. Então, é isso, está acontecendo com uma parte de bom, como está acontecendo com um monte de substâncias que toda hora a gente ouve, que pode ser que está fazendo o efeito, mas a gente não vai lançar a mão dessas substâncias desde que não sejam aprovadas, né. E uma coisa que você frisou, Júlio, é muito importante, né, que é a maneira que você faz. Então, muitas vezes, o paciente, às vezes, ele utilizou já uma série de tratamentos, que a gente utiliza aqui, mas é como você faz esse tratamento, né, a procura das lesões, a procura de lesões microscópicas, as áreas todas avaliadas, né, e tentar evitar os tratamentos mais agressivos. Numa região que você tem lesões microscópicas, se você for colocar ácido ou queimar com eletrocautério, a área que você vai destruir é muito grande. Então, nesse momento, um laser é muito importante, você lesa menos o tecido normal da pessoa, né. Então, assim, acho que essa parte dos tratamentos, né, a gente tem que levar muito a sério. E eu acho que a gente falou mais ou menos o que tinha que falar, né, e qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso, é só escrever para a gente, que a gente vai respondendo. E não deixa de seguir nosso canal, não. Tá ok? Um abraço, hein? Obrigado, pessoal.